Não seja deselegante Comprometido com amor Não tem tempo nem pra avadiar Pode ficar descansada Com o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme doer no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar De corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Depois de me perder Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber O que se fez do meu amor Que pena Que pena Canta junto Canta junto Hoje é você Hoje é você Quem está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que saquei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Amor 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 Amor